Música Amor, que saudade de você Venha a perceber os segredos desse amor Me queira, que eu não tenho que dizer Que eu não vivo sem você Se eu não tenho que imaginar o meu mundo Hoje a pouco da minha vida Vai crescer meu coração Já não temos mais saída Não me diga não Já se caro do perfeito Vem ver essa paixão Uma grande menina só Meu pai tem Boa, boa Vem te dar tudo pros seus braços Quero ver os seus avanços Vem te dar tudo pra viver Boa, boa Vem te dar tudo pros seus braços Boa, boa Dois que nem te sa Won't Me diga que eu sou E eu digo não você Jaca ela,itacham Hahhh Vai igual Vai Egyptian Pode pegar Pode pegar Vai Vai Uáááááááá